Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês agora um pouquinho a respeito de uma dúvida muito frequente. Acho que talvez seja a dúvida que está mais presente na cabeça de quem quer ter uma empresa ou de quem já tem uma empresa, que é a seguinte. Quanto de imposto, que imposto a minha empresa tem que pagar? Eu imagino que você talvez já saiba, e se não sabe eu vou contar agora para estragar o segredo, que é o seguinte. Existem três tipos possíveis de tributação. Então, qualquer que seja a sua empresa, pelo menos em teoria, ela teria condições de optar por três modelos diferentes. Tem algumas regras que dizem o que pode em um e o que não pode na outra, mas vamos relevar tudo isso e supor que você pudesse optar por qualquer um desses modelos. Eu estou falando do modelo de tributação que todo mundo conhece como Simples Nacional, ganhou o apelido de Super Simples, né? Existe um modelo de tributação que as pessoas chamam de lucro real, e existe, por fim, um modelo de tributação chamado de lucro presumido. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a tributação para quem optar pelo lucro presumido. E para ajudar na preparação do raciocínio, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar bem do básico, que é para ajudar todo mundo a entender bem esse conceito. Para nos ajudar, o Felipe vai botar aqui uma tabelinha. Essa tabela ainda não dá percentuais, mas ela dá uma lista dos impostos que qualquer empresa paga. E, com certeza, a sua empresa paga esses impostos de alguma maneira. Então, primeiro, vamos apresentar a lista dos impostos para os quais a sua empresa vai estar sujeita. Na ordem que nós montamos, então, ele está, primeiro o PIS, que é o Programa de Integração Social, depois tem a CONFINS, depois vem o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que está aí na telinha com o código de CSLL, depois nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e que é pago pelos fabricantes, então, se a sua empresa é fabricante, paga IPI. Se não é fabricante, não se aplica a IPI. Exceto no caso das importadoras, as importadoras também pagam IPI. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e que, em geral, incide no comércio. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços e que incide sobre a prestação de serviço. Então, esses são os principais impostos que vão incidir sobre o faturamento da sua empresa. Agora, existem dois outros encargos que eu quis destacar e que está aí na tabelinha também, que o Felipe colocou, que são encargos que incidem sobre a folha de pagamento da sua empresa. Então, de maneira muito resumida, sobre os salários da sua empresa, nós vamos ter também o INSS, que é a Contribuição para Previdência e Ato Social, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Então, este é o quadro. Aí, agora você está, então, instigado, por ter conhecido os impostos, em saber mais exatamente quantos por cento eu vou pagar. Então, vamos tirar essa tabela e eu vou conversar um pouquinho contigo para construir esse raciocínio. No lucro presumido, a forma de apuração desses impostos todos é muito peculiar. Então, eu vou colocar aqui, com a ajuda do nosso querido Felipe, uma segunda tabela e eu vou te contando um pouquinho de como é que é essa forma de apuração. Deixa eu arrumar a minha tabela aqui para eu não me atrapalhar na sequência. Então, vamos lá, olha, o primeiro imposto que nós temos aí nessa tabela é o PIS. O PIS, ele vai corresponder, no caso das empresas que optaram pelo lucro presumido, a 0,65% do faturamento. Então, de maneira resumida, cada nota fiscal que você emitir aí na sua empresa, nós vamos pagar 0,65% do valor bruto dela para o PIS. O segundo tributo que a gente está mostrando aí é a COFINS. A contribuição para o Fundo de Investimento Social, que é a COFINS, ela, no caso das empresas do lucro presumido, corresponde a 3% sobre o faturamento bruto também. Emitiu a nota fiscal, paga 3% do valor total lá para a COFINS. Eu acho que é interessante esclarecer que o IPI não faz parte dessa conta, então é o valor total das mercadorias menos o IPI, tá bom? Então, agora vamos olhar o próximo imposto, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A Contribuição Social, ela tem uma característica de tributar em percentuais diferentes as receitas de vendas e as receitas de serviço. Então, o que nós fazemos é, no final do mês, a gente pega o total de receitas da sua empresa, sobre o que for receita de venda de mercadoria, você vai pagar 1,08% para fins de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E sobre o que for receita de prestação de serviço, você pagará 2,88% a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A mesma coisa acontece no próximo tributo, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. O IRPJ, ele também vai segregar suas receitas em receitas de venda e receitas de serviço. E aí você pagará 1,2% de IRPJ sobre o faturamento bruto das receitas de venda, e pagará 4,8% de IRPJ sobre o faturamento bruto das receitas de serviço. Então, essa é a tributação para fins de Imposto de Renda. Vem agora uma série de tributos que tem uma explicação um pouquinho menos precisa. Por exemplo, o IPI, vamos falar um pouquinho do IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados, ele tem diversas alíquotas. São alíquotas que variam em relação ao tipo de produto que foi fabricado. Existe uma tabela, que é a tabela de incidência do IPI, e nessa tabela, através do NCM do produto que você fabricou, você vai encontrar lá o percentual de IPI devido. Então, essa é uma análise bem complexa, não dá aqui no vídeo para te dar um percentual exato. O próximo item é o ICMS. O ICMS aqui em São Paulo, ele tem uma alíquota padrão de 18%. Então, em teoria, como o ICMS é um imposto não cumulativo, você pagaria 18% do valor agregado nas suas mercadorias. Você comprou uma mercadoria de R$ 100,00, vendeu essa mercadoria, digamos, a R$ 150,00, você vai pagar 18% desses R$ 50,00, que é o valor que você agregou. De grosso modo, é esse o cálculo do ICMS. Depois, nós temos o ISS, que também não tem um percentual preciso para te dar agora. Por que não? Porque o ISS vai variar de 2% até 5%, dependendo de duas características. A primeira é o tipo de serviço que está sendo prestado. Alguns tipos têm um percentual maior, outros têm um percentual menor. E a segunda característica é a cidade onde o serviço foi prestado. Veja bem que não é a cidade onde você está, é a cidade onde o serviço foi prestado. Dependendo da cidade, você vai ter um percentual maior ou menor para cada tipo de serviço. Como regra, o ISS ficará entre 2% e 5% do valor da receita de prestação de serviços. Se a gente continuar, o próximo item que nós estamos falando aqui é o INSS. O INSS tem um percentual, que eu vou sugerir a você considerar como médio, de 28% sobre o total da remuneração da sua folha de pagamento. Então nós vamos pegar lá o total de salários e outros benefícios que a tua equipe recebeu e você contribuir para a Previdência Social no lucro presumido com algo perto de 28%. E o último, aliás, encargo do qual nós vamos falar hoje é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, que também tem como base o total de remuneração paga aos seus trabalhadores e que vai corresponder a 8% sobre o total da remuneração que você pagar para os trabalhadores. Então, essa é uma visão muito grossa da sistemática de tributação que se aplica ao lucro presumido. Mas eu acho que com esses dados, você já vai conseguir ter uma noção bastante próxima da realidade tributária, especificamente da sua empresa. Eu queria terminar só dizendo o seguinte, que você tem a possibilidade, na medida em que quiser, de trocar de regime. Então, como eu comecei esse vídeo dizendo que existem três regimes diferentes de tributação, não é? O simples, o lucro presumido e o lucro real. Todas as empresas podem, em janeiro de cada ano, alterar a forma de tributação. Então, é possível que uma empresa que esteja no lucro presumido, no ano seguinte vá para o lucro real e no ano posterior vá para o simples e depois de mais um ano vá para, de novo, o lucro presumido. Então, você pode ter essa mobilidade. Eu não vou dizer que é uma mobilidade ilimitada, mas é uma mobilidade bem ampla. Na maioria das vezes, você pode sim mudar. Você vai precisar, é claro, de um estudo, talvez, mais aprofundado para saber disso. Mas a vantagem dessa mobilidade é que, em determinados momentos, o lucro presumido é melhor, em outros, o lucro real. É melhor, como regra geral, eu posso dizer para você o seguinte, que quanto maior for a lucratividade da sua empresa, quanto maior as margens de lucro que você tiver, é provável que o lucro presumido seja mais indicado. E, ao contrário, quanto menor for as margens de lucro da sua empresa, é provável que o lucro real seja mais indicado. Muito obrigado.